Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanhe o blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 25 de junho de 2022, são 8 horas da manhã. No Estadão, áudio que sugere vazamento de operação por Bolsonaro é usado contra e a favor do presidente. A Procuradoria-Geral da República cita gravação para pedir investigação de possível violação de sigilo e defesa do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, diz que interceptação mostra que juiz de primeiro grau não poderia ter autorizado a ação da Polícia Federal. Poupado inicialmente do inquérito sobre o gabinete paralelo de pastores no Ministério da Educação, Bolsonaro corre o risco de ser alçado a investigado formal no caso, depois que a Polícia Federal encontrou indícios de que ele interferiu na investigação. As suspeitas levaram a Procuradoria da República no Distrito Federal a pedir o envio do processo de volta ao Supremo Tribunal Federal para que seja investigada possível interferência ilícita de Bolsonaro, o que foi autorizado pelo juiz Renato Borelli, da 15ª Vara Federal do Distrito Federal, que recebeu o processo depois que Milton Ribeiro deixou o governo. O então ministro da Educação era o único investigado com foro privilegiado e sua exoneração fez com que o processo descesse para a primeira instância. E agora está no Supremo. O fato é o seguinte, Bolsonaro já está sendo investigado pelo STF e isso está sendo pouco divulgado, mas o fato é que a descoberta de que o ministro da Educação, o então ministro da Educação, Milton Ribeiro, já sabia da operação contra si, complica a vida de Bolsonaro mais do que tudo que ele já fez nos seus três anos e meio de mandato. Esse caso é uma bomba e vai repercutir na vida do Bolsonaro até depois que ele deixar o governo. O fato é que Bolsonaro é o principal réu dessa investigação devido à importância do cargo dele. Claro que o réu que conduziu todo o esquema de corrupção é o ex-ministro Milton Ribeiro, mas o Bolsonaro agora se torna parte dessa investigação por uma razão muito simples. Como é que o ministro da Educação, quando o então ministro, o ex-ministro, o já ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, podia saber que ele ia ser alvo da Polícia Federal? Evidentemente que há aí uma prova implícita de que o ministro, o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, foi sim avisado de que ele seria alvo de operação da Polícia Federal. E ele, o próprio ministro, diz ao telefone que foi o Bolsonaro que o avisou. Ou seja, o caso é muito grave e a situação de Bolsonaro está se agravando rapidamente num momento em que estamos às portas da campanha eleitoral. Na Folha de São Paulo, o Bolsonaro estava com o ministro da Justiça no dia da conversa citada por Milton Ribeiro na gravação. Ou seja, o ministro da Justiça também é suspeito de poder ter avisado Bolsonaro da operação contra Ribeiro e o Bolsonaro, por sua vez, avisou o Ribeiro. O Bolsonaro participava de uma viagem aos Estados Unidos com o titular da pasta responsável pela Polícia Federal, que é o ministro da Justiça. O Bolsonaro estava nos Estados Unidos com o ministro da Justiça Anderson Torres quando, segundo Milton Ribeiro, telefonou para avisar sobre um pressentimento de que haveria uma operação da Polícia Federal contra o ex-ministro da Educação. Veja só, o Bolsonaro estava lá nos Estados Unidos para o encontro com o Biden, a cúpula das Américas, com o ministro da Justiça. Aí ele liga dos Estados Unidos para o Milton Ribeiro no Brasil para dizer que desconfiava que ele ia ser alvo da operação. Ou seja, muito provavelmente, lá no âmbito daquela viagem, o ministro da Justiça vira para o Bolsonaro e comenta o caso e o Bolsonaro imediatamente faz uma ligação internacional para falar sobre o seu pressentimento. Após ser preso pela Polícia Federal, pastor Arilton, do escândalo do MEC, disse que iria destruir todo mundo. O pastor foi preso sob acusação de atuar no Balcão de Negócios do Ministério da Educação. A ameaça ocorreu em uma ligação interceptada pela Polícia Federal. O pastor Arilton Moura, preso na última quarta-feira sob acusação de atuar no Balcão de Negócios do Ministério da Educação, prometeu destruir todo mundo se a investigação atingisse a família dele. A ameaça foi interceptada pela Polícia Federal e o áudio foi divulgado pelo jornal O Globo. Em telefonema com a advogada, o pastor disse que havia sido detido pela Polícia Federal e demonstrava preocupação com a esposa. Eu preciso que você ligue para a minha esposa, acalme minha esposa, porque se der qualquer problema com a minha menininha, eu vou destruir todo mundo. Em resposta, a advogada pede que o pastor fique calmo. Entra em oração para se acalmar e a gente cuida das coisas por aqui. Gozado que essa turma rouba escandalosamente e depois pede adeus para ajudá-la a continuar roubando. Arilton foi detido em Belém na mesma ação que prendeu o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, e o pastor Gilmar Santos, de quem é considerado o braço direito. Os dois pastores são acusados de pedirem propina a prefeitos em troca de liberação de verba e investimentos do Ministério da Educação e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, para municípios. Veja bem, está aí a explicação de por que a educação no Brasil é uma das piores do mundo. Mas também tudo isso mostra que já passou da hora de acabar com essa mistura entre política e religião. isso não deu certo em parte nenhuma do mundo e não é aqui que vai dar. E a igreja presbiteriana adota silêncio e decide não afastar Milton Ribeiro. Igreja de ex-ministro é pressionada nas redes sociais a se manifestar enquanto a cúpula da instituição diverge sobre a postura que deve ser adotada. Às 20h13min de quarta-feira, dia 22, o presbítero Antônio César de Araújo Freitas enviou uma mensagem num grupo de WhatsApp a colegas da IPB, Igreja Presbiteriana do Brasil. Meus irmãos, estive com o reverendo Milton Ribeiro na superintendência da Polícia Federal em São Paulo. Agora, no início da noite, conversamos um pouco, orei com ele e deixei um abraço dizendo que seus irmãos estavam em oração. A mistura de Deus, da religião, com essa patifaria toda, embrulha o estômago de qualquer um. E no Metrópolis, o discreto tour do diretor do FBI em Brasília. O chefe da Polícia Federal americana visitou diretores da Polícia Federal e do Serviço Secreto Brasileiro. O diretor do FBI, a Polícia Federal americana, cumpriu uma extensa agenda em Brasília na última quinta-feira, na surdina, sem explicação nenhuma. O tour de Christopher Wray foi discreto sem divulgação por parte das autoridades brasileiras. No UOL, Câmara resiste e trava projetos de bolsonaristas para restringir aborto. Esses caras não têm o que fazer. Esse fanatismo religioso, ladrão, que está roubando o país, está saqueando o país, não se contenta e quer ficar inventando essas histórias para, evidentemente, atrair apoio de fanáticos religiosos. Deputados alinhados ao presidente Jair Bolsonaro já apresentaram à Câmara, desde 2019, mais de 20 projetos de lei que impõem algum tipo de restrição ao aborto no Brasil. A bancada governista tenta impulsionar a pauta e criou até uma frente parlamentar sobre o assunto. Vejam, o povo brasileiro passando fome, as pessoas sofrendo, e esses caras ficam com esse tipo de preocupação que não diz respeito a ninguém, que, na verdade, todo mundo sabe que aborto no Brasil faz quem quer a hora que quer com segurança e higiene contanto que tenha dinheiro. Só não faz com segurança e com higiene ainda que faça quem não tem dinheiro. Democracias têm sido subvertidas por líderes autoritários, diz ministra do STM, o Superior Tribunal Militar. Sim, é isso mesmo, primeira mulher nomeada para o STM após mais de um século de cadeiras ocupadas somente por homens, Maria Elizabeth citou teses do livro Como as Democracias Morrem. Aqui está ela e a ministra do Superior Tribunal STM, Maria Elizabeth Rocha, fez longo discurso em defesa da democracia. E é isso que eu acho que o Brasil precisa, mais mulheres na política, mais mulheres nos poderes, elas são mais ponderadas e os homens, bom, os homens a gente está vendo o que são. Com equipe de Trump, o governo Bolsonaro faz ofensiva anti-aborto no mundo. Isso com o povo dele, como eu disse, passando fome, todos os sofrimentos que tem no Brasil, esses dois sujeitos não têm mais o que fazer, será possível, gente? E no Metrópolis, 350 mil pessoas pedem o afastamento de juíza que dificultou o aborto legal de uma menina de 11 anos, estuprada, grávida do estuprador. E essa mulher, ela quis manter a menina com o filho da violência sexual, com o fruto da violência sexual, no ventre, uma menina de 11 anos que não tem nem estrutura física para suportar uma gravidez. E essa gente, em nome da fé, em nome de Deus, comete essas barbaridades. E no Globo, agora deu vergonha. A gente da Polícia Rodoviária Federal dá carona apoiador de Bolsonaro em motocicleta e revolta colegas, não só pela mistura da PRF com o Bolsonaro, mas porque carregou o sujeito sem capacete. Então, a Polícia Rodoviária Federal violando leis que a própria Polícia Federal tem o dever de fazer cumprir. Um vídeo postado por Bolsonaro não caiu bem entre policiais rodoviários federais. A gravação mostra o presidente chegando a Campina Grande, na Paraíba, em uma de suas já tradicionais motocicletas. O problema é que, em meio a algumas motocicletas da Polícia Rodoviária Federal, que faziam escolta, um veículo da corporação aparece como um apoiador de Bolsonaro na garupa. Detalhe, o homem na moto oficial da PRF que chega a cenar para Bolsonaro está sem capacete, o que é proibido pela legislação de trânsito. O próprio Bolsonaro, como já virou rotina, também ignorava as regras ao não usar o capacete de proteção. Essa é a situação do seu país nesse momento. Campanha de Bolsonaro investe em programas sociais contra a crise do MEC e diz não precisa de explicações, precisa de dinheiro. Na verdade, ele não quer saber que explicações ele vai dar para torrar dinheiro público, para tentar comprar votos do eleitor, para aumentar o auxílio emergencial, tudo isso que a lei proíbe. A lei proíbe porque isso se chama bondade eleitoral. ela é feita não sempre, mas só no momento da eleição para fazer o eleitor votar naquele candidato. Mas depois da eleição some tudo. É por isso que é proibido. Minha amiga, meu amigo, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia. Um abraço para todo mundo.